Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje começaremos a falar sobre medo e fobias dos nossos fiéis amigos caninos. Imagine este cenário. Seu cachorro, esse amigo leal que sempre te recebe com entusiasmo, de repente se encontra tremendo. Suas orelhas abaixam, sua cauda se esconde entre as patas. Você o vê assustado, vulnerável. Uma mudança drástica naquele ser que você conhece por sua alegria e vitalidade. Esse comportamento, embora desolador, não é raro. É um medo profundo, uma emoção intensa que pode ser provocada por uma variedade de estímulos, desconhecidos que entram em sua casa, o encontro inesperado com outros animais ou mesmo o estrondo súbito dos fogos de artifício. Agora, é crucial entender que o medo não é simplesmente um estado momentâneo para o seu cão. É uma emoção complexa que afeta profundamente seu caráter e, por isso, a relação que tem contigo. Esse medo palpável em seus olhos, em sua postura, em cada fibra do seu ser, é o resultado de uma delicada dança entre a sua genética e o ambiente em que se desenvolve. A maneira como seu cão responde ao mundo ao seu redor, essa mistura única de curiosidade e cautela, é uma dança entre o inato e o aprendido. Desde o momento em que chega à sua vida, cada experiência, cada momento compartilhado, se torna um fio que tece seu caráter. Como dono, você tem o poder de moldar esse caráter nas suas mãos, de transformar o medo em confiança, de guiar seu parceiro através de um mundo que, embora às vezes assustador, está cheio de amor e segurança ao seu lado. Pense por um momento no medo, não como uma sombra que escurece, mas como um guardião ancestral. Uma voz profunda e primordial que sussurra no ouvido do seu cachorro, avisando-o dos perigos que espreitam. Este guardião não distingue entre o moderno mundo humano e os vastos e selvagens territórios de outrora. Sua missão é proteger. Preservar a vida a todo custo. O medo, então, é uma dança antiga de sobrevivência, tecida no DNA do seu cão. Uma resposta natural de autoproteção contra o desconhecido, o imprevisível. A dor, o medo e outras formas de sofrimento não são meras casualidades do destino. São ferramentas forjadas pela mão implacável da seleção natural. Imagine seu cachorro no coração da natureza, onde cada sombra pode esconder um perigo. Cada ruído desconhecido pode ser uma ameaça. Neste contexto, o medo é uma bússola que orienta, um instinto que salva vidas, feito para evitar ferimentos e fugir dos predadores que espreitam na escuridão. Mas o que acontece quando esse medo se intensifica, quando se transforma em uma fobia? Esta é uma tempestade que consome. Um medo tão avassalador que pode paralisar o seu cão, mergulhá-lo em um estado de terror ou empurrá-lo para atos de desespero, como fugir através de uma janela fechada. As fobias são o medo elevado à sua máxima expressão, um estado de pânico que toma conta do ser. Curiosamente, são os filhotes, com seus olhos cheios de curiosidade e admiração, que mais frequentemente se encontram nas garras desses medos. O mundo dele, tão novo e vasto, está cheio de primeiras experiências. E sem a orientação adequada, o desconhecido pode rapidamente se tornar assustador. Imagine por um momento que você está em um mundo onde cada sombra pode esconder um perigo. Cada canto desconhecido sussurra ameaças que só o teu instinto pode decifrar. Agora, pense no seu cão, enfrentando este mundo não com a lógica humana, mas com um coração valente e um espírito guiado pelo instinto ancestral de sobrevivência. Quando esse valente companheiro se depara com um medo desproporcional, uma fobia que eclipsa a razão, seu comportamento se transforma num espelho dos seus medos mais profundos. Primeiro, tenta fugir. Um impulso tão primário quanto a própria vida, buscando refúgio na segurança da fuga. Mas quando o medo o paralisa, ele se achata contra o chão. Uma estratégia de camuflagem, nascida da esperança de se tornar invisível diante do perigo que espreita. Em momentos de terror extremo, seu corpo pode trair sua dignidade, urinar ou defecar, sinais claros da intensidade de seu pânico. Em sua busca desesperada por segurança, encontra cantos escuros, cantos onde o mundo exterior não pode alcançá-lo. Um santuário momentâneo contra o terror. Uma dança involuntária de medo que estremece o seu ser. Enquanto as pupilas dilatadas capturam cada centelha de luz, preparando-se para o inimaginável. Suas orelhas se achatam para trás, sua cauda se esconde, um sinal universal de submissão e medo. E embora a agressão não seja seu desejo, pode encontrar nela sua última defesa. Uma tentativa desesperada de proteger sua existência. Um grito de luta contra o aprisionamento de seu terror. Às vezes, sua voz se eleva em latidos ou rosnados em direção à fonte de seu medo. Numa tentativa de afugentar o monstro que só ele pode ver. Esta pintura, embora tocante em sua vulnerabilidade, nos lembra das raízes selvagens de nossos companheiros caninos. Na natureza, o medo é um visitante fugaz. Um guia que aponta o caminho da sobrevivência e depois desaparece. No entanto, nos arredores de nossas casas, O medo pode se tornar um morador permanente, um espectro que espreita sem o alívio do esquecimento. Nessa jornada que compartilhamos com nossos amigos de quatro patas, é nossa missão entender a profundidade do medo deles, para assim oferecer-lhes não só um refúgio físico, mas também emocional. Por meio de nossa orientação, paciência e amor incondicional, podemos ajudá-los a navegar pelas águas turbulentas do medo em direção a um porto seguro e confiança. Na próxima edição, falaremos sobre o medo de pessoas. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Se puder, deixe um like e também nos deixar um comentário seria ótimo, pois aprendemos com todos. Novamente, muito obrigado por estar aqui e se você puder se inscrever, eu agradeceria, pois este material em vídeo para o YouTube foi criado com muito amor. O mesmo amor que temos pelos nossos cães, que tenham um ótimo início ou fim de dia e que todo esse material contribua com uma semente para aprender mais sobre nossos amigos mais fiéis, os cães, para assim conhecê-los melhor. Um grande abraço para todos.